Expectativa de educação. Com o possível atraso de salários de professores, os professores podem, inclusive, abandonar aulas no Estado. Aí complica de ver a situação. Você tem uns detalhes aí, Fernando? Pois é, o governo paulista vai atrasar os salários dos novos professores do ensino básico. A Secretaria da Educação reconhece que o pagamento a esses profissionais será feito quase duas semanas após o restante da rede. Porém, as escolas informam os docentes que a demora poderá chegar a dois meses. Todo um aspecto burocrático por trás desse tipo de situação. O problema acontece apenas com os contratados neste ano. Somente em uma das categorias de temporários há cerca de 10 mil educadores que vão enfrentar esse problema. A gestão-geral do Alckmin, do PSDB, não informou o número total de prejudicados. Segundo o governo estadual, o sistema de cadastramento na folha de pagamento só aceita a inscrição do docente no primeiro dia do mês. Assim, o docente que entrou no dia 2 de fevereiro, um dia após o início das aulas, só vai estar no sistema no dia 1º de março. E o pagamento será na segunda quinzena de março. O pagamento regular é no quinto dia útil do mês. O governo nega que haja atraso. Quer dizer, se ele mesmo confirmou que... Quer dizer, para ele não tem atraso. Quer dizer, para ele não é atraso. Para ele é uma questão burocrática, uma questão, vamos dizer, técnica, né? Então, agora, chega no supermercado, viu, governador, viu, secretário de educação, chega no supermercado e diz, olha, eu não quero pagar minha conta, está certo, hoje? Porque o meu salário, não é que ele está atrasado, é que houve um problema técnico. Então, se o dono do supermercado aceitar, tudo bem. Agora, se não aceitar, o que você vai fazer? Tem que devolver toda a mercadoria, né? É, outro dia eu vi um comentarista esportivo na TV chamando o Gandula de auxiliar de reposição de material esportivo. Então, parece que a secretaria trabalha mais ou menos com a mesma coisa. Não é um atraso de pagamento, é apenas, né, uma inserção tardia do cadastro do professor no sistema eletrônico da rede. Ou seja, é a mesma coisa, dá o nome bonito, sofisticado, atraso no pagamento, atraso no pagamento. Estão subestimando a nossa inteligência novamente. Tá certo, agora, se não é possível você realmente... Então, tem que ser feito tudo com organização, dizendo o seguinte, olha, nós já temos que preparar o salário daqueles que vão ser contratados, tá certo? Porque, na verdade, não podemos simplesmente começar a trabalhar depois que for contratado. Agora, que sistema burro, né? Se você não inserir o funcionário no dia 1º, no dia 2, já não pode mais. Então, tem que esperar o mês seguinte. Então, ele vai trabalhar 30 dias sem ser cadastrado no sistema, né? Sem estar autorizado o seu pagamento. É, mas tem funcionário público que você não pode gritar porque ele está dormindo e leva um susto, é capaz de morrer. Não, o dia de cadastrar é dia 1º, no dia 2 eu já não posso mais. Tá certinho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ok.